Olá, meu nome é Eva, sou extensionista rural do município de São Pedro do Sul. Hoje estou aqui para mostrar uma receita à base de mandioca. A mandioca pode ser utilizada em diversos pratos, tanto doces quanto salgados. Essa receita que eu vou mostrar hoje, ela está no livro. No livro, então, é mandioca para alimentação humana e animal, que ele foi elaborado pela equipe Simari Hot em parceria com a Ematera. Então, para a receita do escondidinho de mandioca, nós vamos precisar de um quilo de mandioca, uma xícara, é uma xícara, uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite, daí vai um pouquinho também, que é duas colheres de margarina, sal a gosto, o tempero também a gente utiliza a gosto, aqui nós vamos utilizar também o pó fortificado, que é feito da folha da mandioca, também aproveitando que ele tem alto teor nutritivo. Nós vamos precisar de tomate, aqui foram dois tomates, milho verde, sempre aproveitando o milho da agricultura familiar, duas espigas de milho, cozida e cortada, duas cebolas, meio quilo de carne, carne moída e o queijo também. Hoje vamos utilizar o queijo fatiado, mas sempre vamos dar preferência ao queijo colonial. Então, esses são os seus ingredientes para preparar o escondidinho de mandioca. Agora, então, vamos montar o escondidinho de mandioca. Aqui foi feito o purê. O purê de mandioca foi feito com o creme de leite, o leite, sal e margarina. Foi no fogo, né? A gente desmanchou ele e fez o purê. Então, primeiramente, nós vamos colocar o purê no refratário. Depois da segunda camada, nós vamos colocar a carne moída. A carne moída, então, ela já foi cebola, tomate. Foi, primeiramente, foi frita. Depois a gente colocou a cebola, os temperos. Também ressaltando que aqui foi colocado o pó da mandioca, da folha da mandioca, né? Que é muito nutritivo. Então, a gente já colocou na carne. Essa outra parte, eu vou deixar para colocar em cima, daí eu coloco antes do peixe. Então, vai mais uma camada do purê. Aqui pode, né? Então, com a colher, a gente espalha bem o purê. Vai ficar todas as camadas, tá? Essa receita é uma receita fácil de fazer, né? Pode aproveitar todos os produtos que tem na propriedade, na agricultura familiar. Desde o milho, né? A cebola, o tomate. Também sempre pensando na segurança e soberania alimentar das famílias. Agora nós vamos colocar o queijo. E salpicar com morega. Mais ou menos uns 20 minutinhos no forno. Então, aqui está o prato, né? Que é o escondidinho de mandioca. Vai ao forno mais ou menos uns 20 minutinhos. Aqui temos, então, o escondidinho de mandioca já pronto. Ele ficou no forno mais ou menos uns 15 minutos. E está pronto para saborear. Pode ser acompanhado de arroz, salada. É um cardápio, um prato bem simples, fácil de fazer e que todos podem aproveitar.